Aquele só, aquele padrão soldado, né? Pé pretão, né? Aí eu disse, porra, tenente? Que vantagem, tá? Meu, minha esposa faleceu. Puta que pariu. Não, vamos resolver isso aqui na época das Olimpíadas. Quem viu as Olimpíadas aí, eu fui fiscal das Olimpíadas, 2016. Porra, faleceu como, cara? Aí eu fiz aquele movimento dentro do quartel, né? Pô, vamos fazer um rateio. Pô, dá 20 aqui, toma aqui. Aí fulano, coronel. Pô, coronel, tem como o senhor dar um dinheirinho aqui pra ajudar? Conseguir um dinheiro forte. Aí o moleque foi. O moleque foi lá pra Minas. Tá lá, serviço rolando. Daí eu falei, e aí, cara, como é que tá aí? Pô, não, tô aqui no velório, não sei o quê. Tá bem, pô, não, beleza, cara. Fica aí, fica a semana toda aí. Que tu vai ficar tranquilo aí, segunda-feira tu volta. Beleza, segunda-feira ele voltou. Aí todo mundo perguntando aquela lá, o coronel Edias. Como é que tá? Não, não, tá lá no velório, lá, a mulher dele. Aí chegou segunda-feira, ele voltou. Segundo ou terça, ele voltou. Ele aí, mano, como é que você tá? Como é que foi lá? Tenente, o senhor acredita em Deus? Aí eu, pô, acredito, claro que acredito. Tenente, ela ressuscitou. Eu não tive coragem de falar pro comandante que a esposa do cara tinha ressuscitado. Ele, na maior cara lavada, ele falou assim, Tenente, a minha esposa ressuscitou. Glória a Deus. Aí, Raivinho, só, ou só. Glória a Deus. Eu lembrei de todo, falei, caralho, meu irmão tem que contar as histórias. E vou contar outras histórias aí.